E aí rapaziada, não aguentei, eu tava lá na Turquia, vocês viram que tava com todo o pessoal da força tática né Aqui a rua Itália tá fechada também, vocês podem notar, tem uma viatura, viatura do trânsito ali, viaturas da força tática Colega aqui que deve ser da segurança, e aqui viatura do 23 Batalhão também Como eu disse pra vocês, mais de 5, 6 batalhões estão fazendo aqui a segurança, lá os policiais da Paisana Então nós estamos aqui, o quarteirão da Casa do Dória todinho fechado, todinho fechado Ali eu tô vendo viaturas do 16º Batalhão, ou seja, se você mora na área do Rio Pequeno Se você mora na área do Rio Pequeno, se você mora no... onde mais aí? Se você mora aí na... Rio Pequeno, você mora aí na divisa de Osasco, se você mora aí na... no Jardim Bonfli Hoje você não tem policiamento de força tática, porque o policiamento tá todinho aqui, tá todinho aqui na casa do Dória Tá todinho tomando conta do Dória Como eu disse a vocês, mais de 200 policiais, mais de 200 policiais tomando conta aqui da região As ruas cercadas aqui, ó, com gradil, como se algum manifestasse... e outra, olha só, não tem ninguém na rua Não tem manifestante, não tem ninguém na rua Tem ninguém na rua, ninguém na rua, ninguém Tem é polícia demais Posso passar aqui, companheiro? Posso? Obrigado, viu? Aqui, pelo menos os pedestres não estão sendo... não estão sendo... boa tarde, boa tarde Não estão sendo impedidos de chegar aqui no local Opa, vem chegando um carro aqui, deve ser o Dória, quem sabe, né? Quem sabe é ele que tá chegando no local aqui, ó Carro preto, uma Mercedes, eu não sei quem é Mas você vê mesmo os moradores, olha aí Os moradores não estão podendo entrar Os moradores não estão podendo entrar, entendeu? Então vocês estão vendo aqui, ó A região aqui na casa do Dória, toda fechada Mais de 200 policiais Batalhão de choque Batalhão de trânsito Batalhões aqui do 4º Batalhão, do 16º Batalhão Do 23 Batalhão, do 49 Batalhão Ou seja, bandido hoje Não vai ter problema, porque a polícia tá toda parada aqui, ó Aqui nós temos uma, duas, três viaturas do 16 Batalhão Viaturas aqui, ó Que deviam estar lá na região do Jardim Bonfiglioli Lá na região, na divisa de Osasco Estão aqui nos jardins Eu não vou mostrar os policiais aqui Até por respeito aos colegas Tenho certeza que muitos deles estavam de folga hoje Estão aqui, ó Estão aqui trabalhando No policiamento, fechado aqui A região da casa do Dória Simplesmente absurdo No meu entendimento Improbidade administrativa Eu acabei de ver a famigerada Uma famigerada rede de televisão Dizendo que o Bolsonaro Usou gasolina Usou combustível Pra vir na manifestação E o Dória, tá fazendo o que? Essas viaturas vieram voando? Não, vieram rodando Tá gastando gasolina Tá gastando salário dos policiais E o pior Tá desviando o policiamento da cidade de São Paulo Pra ficar aqui na casa dele Aqui, ó Tudo policial apaisana Tudo policial apaisana Eu não vou lá perto pra não mostrar os colegas Tudo policial apaisana Fazendo a segurança Do governador João Dória Já que ele tá com tanto medo Ele deveria estar no palácio Simples assim Simples assim Ok? Então, infelizmente Essa é a triste realidade Que a polícia militar tem sofrido É destratada pelo governador Mente quando fala que vai dar salário pra polícia Não dá é nada Mentiroso Não cumpriu nenhuma das promessas de campanha Maltratou a polícia Tá achando a polícia como violenta nessa manifestação E tá aqui, ó Quatro batalhões de força tática Aqui em volta da casa do Dória Mais batalhão de trânsito Mais batalhão de choque Infelizmente A polícia militar mais uma vez É tratada como funcionária do governador Dória Enquanto isso, a população Passando necessidade A população sendo roubada A população sem policiamento Porque o policiamento tá aqui parado Parado De braços cruzados Porque não tem o que fazer Não tem manifestante A rua tá vazia, ó Tá o colega aqui lavando o carro Com a maior tranquilidade Ele tem mais coragem do que o Dória Porque pelo menos ele veio na rua lavar o carro O Dória nem na rua sai Tão covarde que é Tá vendo? A rua fechada, ó Rua fechada Todo o quarteirão está fechado, gente Todo o quarteirão está fechado É uma denúncia grave Onde o desvio de todo o policiamento da Zona Oeste Foi retirado para essa região Isso é grave Tem que ser investigado E eu vou fazer uma denúncia disso No Ministério Público Policiamento Sendo desviado Desnecessariamente a cidade Principalmente a Zona Oeste de São Paulo Está sem policiamento Está sem policiamento Porque todo o policiamento da região Está concentrado Aqui na rua Turquia Com rua Itália Ok? Mais de 200 policiais Força tática do 4º batalhão Do 16º batalhão Do 23º batalhão E do 49º batalhão Até Peru Espirituba Teve policiamento retirado Para ficar aqui na casa do Dória Fora os batalhões de trânsito Fora os batalhões de choque Vocês viram lá Eu mostrei na outra live O pessoal do choque Lá até postado Com escudo e capacete Essa infelizmente É a triste realidade Que a Polícia Militar de São Paulo Vem sofrendo ao longo desses anos Os policiais militares Desprestigiados Ganhando uma porcaria De um salário Sendo tratados como lixo Pelo governador Sendo insultados Pelo governador Não tendo seus direitos Constitucionais Respeitados Mas a hora que a água bate na bunda A primeira coisa que ele faz É correr atrás da PM Esse é o governador Que tem medo do povo Esse é o governador Que não governa para o povo Ele governa para si próprio Ok? Então eu só vim aqui mostrar para vocês Esse outro lado aqui Onde continua viaturas Praticamente em todo quadrado Em todo quadrado Viaturas aqui fechando Todo quadrilátero Todo quarteirão E volta da casa do Dória Aqui nós temos grades Ok? Grades Policiamento Olha lá Viaturas Essa é a triste realidade Esse é o cara Que governa o estado de São Paulo Esse é o cara Que prometeu que ia ajudar a polícia Acreditem Infelizmente É a triste realidade de São Paulo Tá bom? Se tiver mais alguma coisa Eu mostro para vocês Um abraço Deus abençoe a todos Viva o Brasil Vamos botar o Brasil nos eixos Ok? Fiquem com Deus Se eu não consigo ler aqui Tá entrando um monte de coisa aqui Não dá para eu ler Porque é muita coisa que entra Um abraço Fiquem com Deus Tamo junto